Tem que ser Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Ó que maravilha, festa da batida Sem obrigação Deus é pai bondoso, é ponte meroso Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Os irmãos, carinhos, pobres e doentes se alegrarão Quando a nossa oferta for de mão aberta For de coração Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo o nosso amor Eu sou dizimista, eu sou Você dizimista, eu vou Vamos partilhar o que Deus nos dá Todo nosso amor Eu sou dizimista Eu sou você dizimista Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor Tem que ser Agora já chegou A hora da condivisão Deus é pai da gente Mesmo diferente Nós exterimos Eu sou dizimista Eu sou você dizimista Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor Eu sou dizimista Eu sou você dizimista Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor Ó que maravilha Festa da batida Sem obrigação Deus é pai bondoso É tão generoso Contipa o pão Eu sou dizimista Eu sou você dizimista Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor Eu sou dizimista Eu sou você dizimista Eu sou você dizimista Vamos partilhar O que Deus nos dá Todo nosso amor